Eu sou o Max e sou o cachorro mais sortudo de Nova York. Por causa do mesmo dia. E foi perfeito. Desde então a gente tá junto. Nós dois contra o mundo. Legal, você meu lindão. Mas nunca dá certo. Tchau, Gidget. Se comporta, hein? Olha, eu não vou te incomodar. O meu dia também tá bem cheinho. Eu já volto, Shelly. Até mais, Gidget. Tchau, crianças. Tchauzinho. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Seja um bom menino, Leonardo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.